Estamos no bairro do Alto, o bairro que recepciona os turistas que visitam a nossa cidade. E aqui do meu lado esquerdo, o Egino Palace Hotel, que foi um empreendimento hoteleiro construído para ser um dos grandes hotéis do estado do Rio de Janeiro para receber visitantes de todo o mundo. Uma construção maravilhosa, muito bem feita e que você vai conhecer agora com a Diário TV. O complexo hoteleiro ocupa um quarteirão inteiro no bairro do Alto. Na realidade, isso aqui surgiu num sonho de dois idealizadores, Jacó Cabariti e Nelson Cabariti. Na década de 80, eles começaram a construir essa enormidade, esse complexo hoteleiro. Naquela época, a expectativa era a expectativa de tanto turística como de jogos. Então, eles construíram isso aqui usando um material de primeiríssima qualidade. Como vocês vão ter a oportunidade de ver, nós temos aqui um complexo hoteleiro com 63 suítes, tecnicamente prontas, só está faltando um mobiliário. Temos vários salões de convenção, temos vários bares, salas de jogos, temos jardim de inverno, temos um teatro para 350 pessoas, temos um restaurante aqui para mais de 500 pessoas. Tudo isso já está previamente construído. O que está faltando realmente é alguém que possa dar continuidade ao sonho daqueles dois idealizadores. Nós vamos ter oportunidade de correr todos os compartimentos dessa unidade e vocês vão ver como vocês vão poder presenciar o tipo de piso, o tipo de madeira, o tipo de instalação elétrica. Está tudo isso de primeiríssima qualidade e está aí à disposição para um grupo que queira acabar de desenvolver isso aqui. Um complexo que com certeza daria empregos diretos para mais de 300 pessoas, indiretamente para milhares de pessoas, porque o hotel, além do serviço interno, ele tem todo o aporte de serviço externo. Então nós vamos apresentar essa joia para vocês e esperar que alguém queira dar continuidade a esse sonho e crescer essa enormidade dentro de Teresópolis. A pessoa que passa aqui pelo Higino Palácio Hotel, do lado de fora, pode ver alguma parte da fachada ali, principalmente da entrada, que sofreu a ação de pessoas que depredaram alguma coisa. Mas quando a gente entra aqui, a gente vê que está tudo muito bem conservado, tudo direitinho, né? Então, assim, é um hotel pronto, né, Gilberto? Praticamente, sim. O que nós vemos lá fora, evidentemente, isso aí é um custo que nós temos, é um custo social, né? Os pichadores, as pessoas fazem vandalismo, mas é uma parte que a gente não tem muito controle, que é a parte externa. Mas aqui dentro, não. Está tudo 100% preservado. Percorremos as instalações do hotel, muito bem construído, para mostrar a grandiosidade do investimento feito e revelamos o potencial do imóvel para incrementar o turismo na cidade. No bloco principal, a edificação de hotelaria. No segundo bloco, estacionamento e centro de convenções, onde um dia funcionou o Teresópolis Bingo. E no terceiro bloco, o complexo de lazer, com quadras, piscinas, saunas e espaço para centro estético e academias. E a área de lazer tem também as saunas, um espaço maravilhoso, relaxante, né? Nós temos aqui uma conhecida ducha escocesa, que é nesse ambiente aqui. Aqui, a sauna seca. São pelo menos quatro duchas gigantes. E eu vou te convidar agora para conhecer o espaço da sauna a vapor. Olha que maravilha. Olha que sauna maravilhosa. Inclusive com uma ducha. Um dos ambientes mais impressionantes aqui do Higino Palace Hotel é esse salão de convenções, que fica logo depois da entrada do hotel. Você pode observar as dimensões desse espetáculo aqui, desse salão de convenções, quantas pessoas poderiam estar aqui num evento. O que nos chama a atenção quando a gente começa a observar pequenos detalhes é o bom gosto e a qualidade do material empregado aqui nessa obra. Olha que maravilha. Esse painel todo de madeira que você está vendo aqui é, na verdade, uma porta que dá acesso à recepção do hotel. Olha só. Uma porta não, duas portas gigantes, né? E aí, saindo daquela porta que eu mostrei para vocês agora, estamos aqui ao lado da recepção do que seria esse hotel, né? Uma recepção de hotel, um balcão muito bem feito. E logo aqui na frente, a escada que dá acesso às suítes. São 63 suítes de alto padrão de qualidade de um hotel que tem tudo para ganhar aí cinco estrelas. E aí, passando a recepção, as escadas que dão acesso às suítes, a gente vai chegando aqui no teatro. O teatro que leva o nome em homenagem a Jefferson Tricano. Vamos até esse teatro aqui, uma maravilha da engenharia. Você vê aqui um revestimento de mármore, um mármore muito bonito, né? E aí a gente entra até o teatro, feito com muito capricho para atender apresentações, convenções. Certamente é um espaço que seria muito bem utilizado se tivesse funcionando. Nós chegamos até a cozinha do Higino Palace Hotel e é impressionante, além do tamanho, todo o equipamento, todo o maquinário que é utilizado aqui, né? Que foi investido, isso nunca foi utilizado, para transformar isso aqui numa grande cozinha que atendesse todos os hóspedes que, porventura, se hospedassem nesse grande hotel. Você vê? Olha o tamanho desse cubão. Freezer, logo ali. Aqui um grande forno. Me acompanhe aqui que você vai ver também, além das pias, né? que servem para lavar louças, né? Nós temos uma grande câmera frigorífica. São, na verdade, aqui, ó. Duas grandes câmeras frigoríficas. Uma porta gigante. Olha a qualidade desse equipamento. Aqui tem outro. Equipamento todo funcionando. E agora nós vamos conhecer as suítes. Afinal de contas, o mais importante em um hotel são as acomodações. Vamos, então, conhecer as suítes do Higino Palace Hotel. Vem comigo. Chegando aqui no hall de entrada das suítes, nós temos quatro corredores que dão acesso às suítes do hotel. Um corredor aqui. E aí, suíte dos dois lados. Aqui nós temos outro corredor, também com suítes dos dois lados. Aqui também, outro corredor, suíte dos dois lados. E aí, apartamentos simples, apartamentos duplos. E, nesse corredor aqui, nós temos acesso às principais suítes, que são apartamentos muito bem modulados, né? São apartamentos muito bem feitos. Nós temos, inclusive, um carpete, que já tem aqui. Entramos nessa suíte e aqui, de cara, você vê, imaginando que aqui é o quarto. Não. Aqui é uma sala do quarto. É um apartamento, na verdade, né? Então, tem essa sala. Aquela janela ali, da vista para a Avenida Oliveira Botelho. Do lado de cá, então, nós vamos conhecer o quarto. Esse é o quarto. Também com uma varanda para a Avenida Oliveira Botelho. Tudo com o ar-condicionado central, iluminação toda instalada. E, logo depois do quarto, vamos conhecer o banheiro. E, olha, o banheiro é uma maravilha. O acesso ao banheiro tem também armários, né? Aqui é como se fosse um closet. E o banheiro. O banheiro é todo revestido em mármore. E uma bela de uma banheira de hidromassagem. E agora você vai conhecer o banheiro. O salão de convenções. Esse espaço enorme, maravilhoso. Onde um dia funcionou o Teresópolis Bingo. Inclusive, você vê alguns equipamentos remanescentes da época do bingo ainda. E olha só que salão imenso. Você, certamente, já ouviu falar ou já participou de eventos realizados aqui, como o Chocosserra, alguns shows de música. Já foram realizados aqui nesse grande espaço do Higino Palace Hotel, que é o salão de convenções. Apresentamos para você, então, o que é o Higino Palace Hotel. Esse grande empreendimento da indústria da hotelaria que está parado. E a gente fica aguardando que, finalmente, algum grande investidor tome esse espaço para movimentar a economia da cidade para trazer cada vez mais turistas para Teresópolis. Luiz Bandeira, para a Diário TV.